olá pessoal tudo bem? então alguns sabem que nós temos aqui nossa piscina de carpa, peixes ornamentais além dos testes nós fazemos aí com a parte de peixes de corte aqui no nosso laboratório e nós decidimos montar uma caixa a gente tinha essa caixa parada aqui estava com água nós decidimos plantar e colocar algumas plantas d'água e colocar alguns peixinhos para se bloquearem aqui sem energia tá então aqui nós temos ali ao fundo deixa eu ver se eu consigo focar colocar nós temos ali é um casalzinho de molinésia que já reproduziram tem alguns olha lá um um pontinho preto aqui ó deixa eu ver se eu consigo achar os outros tá escondido nós temos algumas betas fêmeas tá deixa eu mostrar as betas fêmeas cadê minhas betas aqui ó essas azuis essas não vão reproduzir tá tão lá no fundo então pra quem aí quer ter um lago com betas invista em betas fêmeas elas são tão bonitas quanto os machos não são tão não tem são tão espalhafatosas não tem aquele rabo tão grande mas são lindas 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 tá bom e agora nós vamos soltar os espadas tá nós estamos só com um trisal aqui aí eu peguei o o chileotinho de molinésia lá os pretinhos tá vendo então aqui nós vamos soltar a espadinha como é que eu sei que é um casal tá vendo esse aqui que separou das duas junto com os pretinhos pretinhos ele tem uma espadinha no rabo é mais magrinho e tem tipo um prolongamento do rabo isso quer dizer que ele é macho é aquelas duas grandes ali maiores mas gordinhas são fêmeas tá deixa eu pegar aqui na mão olha o tamanho dessa fêmea que linda uma espadinha sangue tá nós vamos soltar eles aqui aqui deixa eu pegar o macho aqui ó o rabinho que eu falei tá vendo ó tem esse rabinho preto aqui às vezes é preto às branco ou às vezes é vermelho o ideal que seja vermelho mas tá bom aí tem uma outra nós vamos soltar vamos soltar eles agora e vamos iniciar essa reprodução para ver se vai dar certo a tendência é que reproduzam bem não vamos utilizar é bomba a outra fêmea agora o macho vamos pegar ele aqui opa pegou pronto machinho solto tá aí lá no fundo a gente já tem uns guppes ó correndo lá tá vendo olha um guppezinho é outro peixe nós vamos colocar aqui agora vamos soltar os filhotinhos os filhotinhos que já nasceram aqui dentro tá esses quatro cinco aí ó pretinho parece um girininho são filhos daquele casal ali ó casal de molinésias negras perfeito então só um videozinho aí vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo tá bom então não tem bombião de oxigenação nós começamos aqui colocamos algumas plantas que nós pegamos que tínhamos aí nos outros aquários fizemos o aquário colocamos a planta aí vamos ver se elas vão se sustentar nós vamos plantar todo o fundo vai ficar bem bonito e aí vocês vão acompanhando aí uma gente outro peixe que eu tô querendo colocar aqui dentro que vai dar certo e aí pessoal é porque que eu tô colocando um peixe esses peixes nessa caixa esse tipo de peixe se você tiver uma troca parcial de água de tempos em tempos você vai conseguir criar aí sem problema por exemplo aquela beta lá os betas por si só eles já sobem para respirar esses os espadas as molinésias guppes eles têm uma taxa de oxigenação muito pequena então eles conseguem até porque não tem um adensamento muito grande aqui então nós vamos precisar adensar no futuro aí nós vamos retirando os filhotes né e vamos colocando em outros locais e no futuro a gente coloca uma bombinha aí de oxigenação tá de aquário mesmo então tá aí é uma ideiazinha de um lago implantado tá é uma caixa d'água tá feio e tal tudo muito improvisado mas com a sua criatividade você consegue transformar isso aí num lago top com custo muito baixo beleza quem quer cria basta querer